Procura-se um morto com Tom Everett Scott a seguir no Telecine Premium. O dia da festa já passou, mas aqui no Telecine Premium, você vai ter uma nova chance de comparecer a esta premiação, que é considerada uma prévia do Oscar. Conheça os grandes vencedores, reviva as maiores emoções. Globo de Ouro 2001, melhores momentos. Sábado, 2h20 da tarde, no Telecine Premium. Apoio DDI Interligue. Não existe preço menor para ligações internacionais. Apoio DDI Interligue. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. That little girl, she's being led through it. I want to know I'm wrong, Paul, more than anything. I want to know it's just a dream. Can you dream in the daytime? When you're wide awake, when the sun's shining? I'm sorry. I'm not that strong. Rebecca! 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 So how long have you had these visions for school? All my life. Get out of my brain. Annette Penning, Aidan Quinn, Stephen Ray, Robert Downey Jr. Pela primeira vez na TV brasileira. A Premonição. Preview. Sábado, nove e meia da noite. Só no Telecine Premium. Dewiuk. 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 Abertura Abertura